E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Atualização da Lei 4898-65, que é a Lei de Abuso de Autoridade, com certeza deu muita conversa até agora, foi aprovada no dia 14 de agosto e agora até o dia 5 de setembro haverá o veto presidencial ou a sanção. O presidente já disse em relação ao uso de algemas, ainda ficará de acordo com a capacidade de discernimento do agente de segurança pública vetará essa parte, mas tem outras partes que podem muito bem ensejar abuso de autoridade e as consequências são gravíssimas para o agente de segurança pública, desde a questão da perda da função, como pena acessória, até mesmo prisão. Nós estaremos atentos e assim que houver a sanção ou o veto, nós vamos comentar. Até porque o projeto já foi aprovado dia 14 de agosto, nós já estamos às vésperas da decisão presidencial, então nós não comentamos antes, vamos comentar assim que o presidente vetar ou sancionar. Algo que toda agente de segurança pública com certeza sabe é da sua responsabilidade, pois representa o município, representa o Estado, representa a União, de acordo com o teu cargo, guarda municipal, policial militar, policial federal. Sabemos do peso da nossa conduta, da nossa ação, mas a subjetividade só atrapalha na hora de decidirmos, pois com certeza temos que continuar trabalhando, mas além de proteger, servir, protetores e amigos ou qualquer que seja o lema da tua instituição, nós temos uma família por trás de nós que depende do nosso trabalho, do nosso ganha-pão, do nosso salário. Uma vez que a gente vá agir, de repente, com a subjetividade dos burocratas falando sobre o que é não abuso de autoridade, pode sim prejudicar a conduta na hora do trabalho. Por isso que nós esperamos o veto total, mas sabemos que não haverá, pois a pressão é muito grande pela sanção, então nós teremos, com certeza, a expectativa é que haja um veto parcial e uma sanção de alguns pontos, mas nós vamos comentar assim que segue. Vamos torcer para que, mais uma vez, a legalidade e a capacidade de discernimento do presidente que foi eleito numa plataforma de melhorar a segurança pública venha ao encontro dos nossos objetivos de continuar trabalhando efetivamente. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Depois do dia 5 de setembro, assim que houver a sanção e os vetos, nós vamos comentar na íntegra. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Tchau.